Bom dia a todos, antes de mais obrigado pelo convite. Já estivemos a falar há pouco, já ouvimos falar muito de ensaios clínicos, de inovação na área de ensaios clínicos, mas também é preciso trazer um bocadinho de inovação aos sítios onde são feitos os ensaios clínicos para que eles se possam realizar e para que cada vez existam mais ensaios clínicos e melhor saúde em Portugal. Quando olhamos para o diagnóstico atual da área dos ensaios clínicos ou dos estudos clínicos, o que nós vemos dos últimos estudos é que Portugal estava em crescimento, depois basicamente teve uma pequena quebra e agora está a recuperar para valores anteriores. O que parecem ser bastante boas notícias e parece estarmos a ir no caminho certo, mas quando nos comparamos com outros países europeus, com populações semelhantes estamos muito abaixo, não vamos competir com países, obviamente tem uma capacidade de escala maior em termos de recrutamento de pessoas, mas quando olhamos para países muito semelhantes nós temos muito abaixo e temos um potencial de crescimento enorme neste mercado. Neste estudo, quando olhamos para os fatores competitivos que basicamente influenciam mais a nossa prestação enquanto país realizador de ensaios clínicos, começamos aqui com a velocidade dos tempos de aprovação, mas temos uma boa notícia porque do outro lado temos a competência dos investigadores como sendo de um ponto forte, o que quer dizer que temos aqui uma oportunidade gigante, quer dizer que temos o que é necessário, porque temos basicamente o conhecimento que é o mais difícil de fomentar, então o resto nós podemos atuar sobre os outros fatores para nos tornarmos mais competitivos e sermos um país muito mais competitivo na área dos ensaios clínicos. Toda a gente sabe que saúde não é só dinheiro, mas é dinheiro, todos os dias ouvimos dizer que não há dinheiro para o SNS, não há dinheiro para o SNS, os ensaios clínicos, o estudo diz e está ali o retorno para a economia portuguesa, o que quer dizer que deve ser claramente uma área de aposta, não só pelo retorno financeiro, mas pela saúde que presta a todos os portugueses, mas às vezes precisamos de um número forte para fazer as pessoas começarem a pensar e olhar para esta área. Já falámos muito hoje sobre transformação digital, sobre digitalização, eu gosto muito de falar sobre transformação digital e não de digitalização. Digitalização, nós gostamos muito, temos uma fatura eletrónica em PDF, é digital, é sim senhora, temos um Excel, é digital, ninguém tenha dúvidas disso. Agora a transformação digital é uma outra coisa, é trazer processos e tecnologias completamente alinhados para ter um propósito. E acho que é isso que temos que nos guiar cada vez mais e não falar só de digitalização. O CIGEC pretende ser precisamente uma plataforma digital, onde centra todos os atores intervenientes do ensaio clínico. O que nos motivou a desenvolver esta plataforma foram um bocadinho aquilo que já vimos atrás, que é tornar Portugal mais competitivo nos ensaios clínicos, numa fase de recrutamento de doentes, inicialmente é preciso recrutar e identificar a base instalada de doentes que temos, depois diminuir os tempos de aprovação que são gigantescas e claramente promover o acesso a tratamentos inovadores e que os investigadores que participam em ensaios clínicos estejam a trabalhar com tecnologia de ponta para que no futuro, quando estas tecnologias chegarem a mercado, nós já as dominarmos e conseguirmos claramente estar na linha da frente da utilização delas e não termos que ir aprender tudo desde o início. Os desafios que encontramos, mecanismos baseados em conhecimento empírico, informação em cilos guardados em PCs, em X6, muito segmentados, ainda esta questão que nós estávamos aqui a falar, a falta de identificação da importância dos ensaios clínicos nas instituições, a ausência de informação em tempo real, a informação existe, mas ela está dispersa e quando está dispersa e não está online, um fecheiro A pode ser diferente de um fecheiro B, duas pessoas pensam que estão a trabalhar sobre o mesmo e estamos a trabalhar com coisas completamente diferentes, o que faz com que Portugal seja claramente pouco competitivo nesta questão dos ensaios clínicos. Na cadeia de valor, basicamente temos a indústria de investigação e desenvolvimento, temos um software que suporta toda essa cadeia de valor que são os CTMS, o CIGEC é uma plataforma que quer estar na linha mais abaixo que é nos centros de ensaio para apoiar essa decisão, ou seja, aqui não é uma plataforma, é uma plataforma que vai comunicar com a indústria, mas não é uma plataforma para a indústria, é uma plataforma que tem como foco os centros de ensaios para que os centros de ensaios sejam mais competitivos e consigam posicionar Portugal no ranking europeu, no nível muito acima de onde está hoje. Quando olhamos aqui para a cadeia de valor, isto costuma-se dizer-se sempre que vamos desde a bancada ao mercado, é a primeira linha, em baixo temos os módulos do CTMS que a indústria usa e em baixo temos os módulos que o CIGEC terá, eles terão obrigatoriamente em comunicação, mas basicamente estes foram os alvos que nós identificámos como sendo críticos para que o mercado de ensaios clínicos possa ter um maior progresso em Portugal e os centros de ensaios estejam mais habilitados. A plataforma é constituída por três módulos, um portal externo ao portal do investigador que é onde basicamente serão caracterizados todos os ensaios por parte dos promotores de ensaios, sejam eles indústria, investigadores ou outros, o portal interno ao portal onde será feito todo o acompanhamento do ensaio clínico e uma plataforma depois de extração de informação que acompanha todas estas duas áreas. Em termos do portal externo, o que nós queremos trazer para esta área é que quem é o promotor do ensaio e a pessoa que conhece o ensaio é ele que vai iniciar a sua caracterização e a sua definição e portanto todo esse trabalho é feito pelo promotor do ensaio que devidamente caracterizado no portal e com a segregação de funções necessárias e com as informações restritas vai conseguir caracterizar corretamente o ensaio clínico, quem são os seus intervenientes, todo o seu flowchart associado, toda a sua parte financeira e desmaterializar o processo porque nós, como eu disse há pouco, nem sempre conseguimos fazer transformação digital quando as coisas não são estándares e portanto ainda temos que ter aqui alguns documentos que têm que ser anexados porque eles não estão estándares e portanto não podem ser modelos utilizados e partilhados por toda a gente, ainda temos que ter uma área de anexação de documentos para cumprir todo o processo. Aqui claramente, começámos por uma, achámos que aquele ponto que mais difícil e que mais proveito pode trazer é a questão do flowchart e do planeamento, é uma tarefa que é fulcral quer na avaliação do ensaio, logo inicialmente numa vertente financeira, mas quer também numa vertente de planeamento das instituições que o vão executar por causa do recurso que vão ocupar e dos doentes que estão e por ser uma tarefa que é bastante extensa e que inicialmente se pensava, toda a gente dizia, mas eu não posso pôr aqui o PDF, podia, mas depois a informação que está no PDF não pode ser trabalhada e reutilizada e é o que se pretende aqui, é que seja uma plataforma que se todos contribuírem todos ganham, ou seja, perde-se tempo a introduzir informação, ganha-se tempo a seguir no tempo de aprovação, ganha-se tempo na execução do ensaio e logo vamos ter resultados mais rápidos e vamos poupar muito valor durante essa cadeia. Caracterizado o ensaio clínico pelo promotor, submete-o a um portal interno onde vai ser feito todo o acompanhamento do ensaio, basicamente este flowchart que era genérico e que era o planeamento do ensaio é atribuído a cada doente que vai dentro do ensaio, tem que haver uma validação correta dos atos por parte do investigador principal para conseguir dizer que aqueles ensaios foram executados, isso vai fazer com que os centros de ensaio basicamente sejam muito proativos junto da indústria a dizer o que é que tem que ser faturado em cada fase e o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal, mas que tenham informação para contrapor, hoje em dia o que acontece muitas vezes é que a indústria é que proativamente envia a informação nunca havendo um contraponto e claramente também temos aqui a timeline de acompanhamento do ensaio clínico para identificação dos bottlenecks dentro das instituições, onde é que se está a perder muito tempo para que estas fases de ensaio e de aprovação sejam tão demoradas. Pronto, depois temos aqui uma questão claramente de segregação de funções e perfis para conseguirmos identificar toda esta informação, temos o tratamento das despesas dos pacientes para conseguirmos também junto da indústria desmaterializar este processo e concluir este processo e claramente a timeline de estudo que vai identificar onde estamos a ser ineficientes e onde podemos otimizar. No final temos indicadores que vão contribuir muito rapidamente para o centro de ensaio se conseguir responder a muitas questões e posicionar-se dentro da indústria, há sempre indicadores que são relevantes para o próximo estudo que pode vir a ocorrer dentro da instituição, é importante que haja uma plataforma rápida onde se vai buscar essa informação, basicamente quantos ensaios estão a decorrer, qual é a taxa de recrutamento, estamos a cumprir, os vias financeiros estão corretos, as etapas foram encurtadas e o centro está a ter um progresso dentro dos seus processos para ser muito mais eficiente e isso claramente vai tornar os centros de ensaios competitivos o país mais competitivo e vai atrair mais novos ensaios para Portugal, mais inovação e melhores tratamentos para todos os utentes. Estes indicadores são personalizáveis e partilháveis entre todos dentro da instituição e basicamente com estes dados, basicamente um centro vai responder muito mais facilmente à indústria e aos seus pedidos de informação. Para concluirmos, Portugal dispõe de recursos humanos qualificados para realizar ensaios, muitos mais ensaios, ensaios de fase muito mais precoce do que o que estamos a realizar, nós realizamos muitos ensaios de fase 3 e 4, realizamos poucos de 1 e 2, temos que estar aí, é aí que a inovação do lado dos ensaios está, temos claramente que recrutar e perceber que capacidade instalada de doentes temos, o país não vai conseguir realizar ensaios clínicos em toda a linha que tem, tem que conseguir ter uma capacidade de perceber em que doentes é que pode realizar os ensaios e onde pode apostar para ser competitivo, o SIGEC vai continuar a identificar todas estas fases onde o país enfrenta desafios e problemas e vai resolvê-los em conjunto com o mercado para conseguirmos tornar Portugal mais competitivo e assim ter melhor saúde em Portugal. Muito obrigado.